Ah, o vídeo que o Nilson tem medo Eu vou mostrar pra vocês Eu mandei pro Matheus Eu mandei pro Matheus E falei, cara, olha esse vídeo aqui Que o Nilson falou que tem medo A gente tava falando assim, vou contextualizar vocês A gente tava falando de medos Quando a gente tinha medo de coisas de criança E eu falei que eu sempre fui uma criança que eu não tive muito medo Das coisas assim E aí a Mimi pegou e falou assim Cara, Bel, toda vida que você fala Sobre as experiências que tu teve Enquanto criança, tipo, com terror e tal E o Vini tá envolvido Eu sou o Vini O que acontece? Eu queria ver Chucky no VHS A minha mãe não deixou E os pais do Vini também não Aí eu peguei e falei pro Vini, eu vou ver escondida sozinha enquanto eles dormem Aí o Vini falou Tá bom, eu vou ver junto Mas eu acho que eu vou ter muito medo Aí eu falei, não, vamos ver junto Aí o Vini viu o Chucky Ficou traumatizado E acordou os pais dele Ou seja, eu tomei um esporro Ele acordou os pais dele com medo chorando E eu tomei um esporro Porque o Vini ficou com muito medo E tipo, eu não era uma criança com muitos medos Eu tinha medo De duas coisas muito específicas O primeiro Era o homem da mala Eu sei que é conhecido também como o homem do saco Em outros lugares aí Porque eu já via coisas de true crime e os caralho E eu sabia que dava pra esquartejar um corpo e guardar dentro da mala E aí eu tinha medo dele Porque eu associava ele a isso Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, tá galera? Associando isso E eu tinha medo Eu tinha medo do cadeirudo Segundo também Tinha medo do cadeirudo E em terceiro Eu tinha Eu tinha Ah tá, lembrei agora Do que que é o outro que eu tinha medo Tem um contexto também É porque o que acontecia Tinha uma tia Minha Que toda a vida que ela ia lá na minha casa Ela tentava meio que mandar Eu fazer as coisas Sabe Tipo, ela tinha Ela tentava mandar a minha mãe Tipo, fazer as coisas E a minha mãe sempre foi muito Nada Zero compatível A minha mãe é o meu oposto Tá Minha mãe é o meu oposto E essa E o que que acontece Eu era uma criança Que eu já tinha anemia Eu era fresca pra caralho Pra comer Tipo assim Se eu não gostasse da comida Eu não comia E aí essa minha tia pegou e falou assim Não, Thelma Falou pra minha mãe Tu tem que deixar ela Na mesa E falar Ah, tu só vai sair da mesa Quando tu terminar de comer E aí a minha mãe pegou e falou Isso pra mim Só vai sair da mesa Quando tu terminar de comer E aí eu dormia Em cima da mesa Tipo assim Eu deitava em cima da mesa Porque eu não ia comer Eu não comia Entendeu? Eu não ia comer Se eu não gostasse Eu não ia comer E ponto E aí a minha mãe falou Nossa, não adiantou Quem diria Né? Aí Essa mesma E aí desde criança Eu já tenho um problema De constipação Que é pra ir no banheiro mesmo Eu tenho um problema Pra ir no banheiro Sempre foi assim Sabe? Desde criança mesmo Isso, tá? Tipo Quando me dá vontade Por exemplo De cagar Como teve ainda há pouco Eu falei Gente Tô indo cagar Tô indo fazer cocô Já volto Não tem problema em falar Não tenho cu tímido Por isso justamente Tem todo um contexto Do porquê que eu não tenho cu tímido Porque se me dá vontade Eu preciso ir Entendeu? Eu preciso ir Então É Tem todo esse rolê E aí Essa minha tia Chegou lá E falou um dia Que Que eu tinha muito Que Que comer melhor Porque daí Meu estômago funcionava E eu conseguia Ficar indo no banheiro Ela falou Imagina Já imaginou Você não vai no banheiro E não faz cocô Que horror Que seria Que não sei o que E eu tinha Tipo assim Cinco, seis anos de idade E ela começava a falar Dessas coisas Tipo Não, porque tu tem que ir no banheiro Fazer cocô E aí eu me irritei E aí eu Pra ser a criança do contra Falei Não vou mais fazer cocô Mesmo quando tiver vontade Só que eu não falei pra minha mãe Eu decidi sozinha Eu decidi que eu não ia mais fazer cocô Aí a minha mãe Começou a estranhar Porque eu tava com uma barriga gigante Eu tenho umas fotos minhas Pequenas, gente Que eu tô, tipo assim Normal E a minha barriga Tá um treco gigantesco E aí virava pedra Tipo O cocô empedrava ali Entendeu? O cocô empedrava Aí a minha mãe pegou E falou assim E aí a minha mãe Começou a perceber Que eu tava ficando Enfezada Né? Cheia de fezes A barriga dura Né? E a minha mãe Começou a perceber E a minha mãe Falou assim pra mim Isabel Tu tens que fazer cocô Não é porque a tua tia Falou que tu tem que fazer Que tu não tem que fazer Só pra atentar ela Tu tem que fazer cocô Imagina Um dia civil Daí eu peguei E falei pra minha mãe Assim Eu não vou fazer cocô Se ela falar que eu vou fazer Eu não vou Ela fica falando Que eu tenho que comer também E eu não como de propósito Porque ela fica Me enchendo o saco Não sei o que Ai, gente Eu era uma criança já De uma personalidade forte Pra não dizer chata Ai, tá Aí A minha mãe Pegou e falou assim Sabe o que vai acontecer Se tu não fizer cocô A gente vai ter que ir no médico Fazer uma lavagem E tirar com uma mangueira O cocô que tá dentro de ti E gente Isso hoje em dia Nada mais é do que uma chuca Só que Pra mim Quando ela falou isso Eu fiquei apavorada Eu fiquei Apavorada Apavorada Com a chuca Descoberta Cedo Ai, eu falei Não, mãe Não Eu não quero ir no médico Pra tirar com mangueira o cocô Não quero tirar Com mangueira o cocô Ai, eu fui E fiz cocô Comecei a fazer cocô Então é um medo Muito específico Era fazer essa lavagem Com essa mangueira Que nada mais é do que uma chuca Hoje em dia, né Eu que tenho muito amigo Veado Uma chuca normal Dia deles normal Só que, mano Eu fiquei apavorada Eu fiquei apavorada Quando a minha mãe contou Então eu tinha medo específico Era cadeirudo Era o homem do saco E era Essa chuca infantil Entendeu? A chuca que eu soube Na infância Que horror Falou a chuca infantil, né Mas a chuca que eu soube Na infância A lavagem Entendeu? Fiquei agoniada, mano Fiquei apavorada Então era um medo Muito específico meu E aí eu falei Que eu fui crescendo E tipo Eu não fui tendo Muitos medos, sabe Tipo Eu não tenho Sei lá Eles estavam falando Que tem medo do escuro O Nirso, por exemplo Valentina Underline Pegas Se tornou uma beldade Valentina Seja muito bem-vinda O Nirso, por exemplo É uma pessoa Que tem medo De abacaxi Até tem um pequeno arroto O Nirso tem medo De tudo Ele falou assim Ai, gente Nossa, esses dias Me deu um nervoso Porque eu fui Não sei aonde Da minha casa E aí eu vi Certinho O cozinheiro Do Little Nightmares Eu passei mal De medo Cara E ele mandou O gif Do cozinheiro Do Little Nightmares Mano Ai eu falei Não Ah é Foi na paralisia Do sono dele Que ele falou Que ele Eu vou mostrar O gif Para o pessoal Eu vou mostrar O gif Espera aí Eu estou vendo Outras coisas Que estão na Ele falou Que na paralisia Do sono dele Isso de acordo Com o Nirso Está na paralisia Do sono dele Ele viu Isso aqui Exatamente Isso aqui Exatamente Isso aqui Para o que me mata É a reboladinha Mano Essa reboladinha Me mata Me mata Eu não consigo O Nirso Falou que viu Isso na paralisia Do sono dele Eu comecei Eu estava chorando De rir já Eu estava chorando De rir Ai ele começou A falar dos medos Dele Só que o Nirso Gente é uma pessoa Que ele tem muito medo Muitos medos Ai ele falou Ai quando criança Eu tinha medo Do Mr. M Sei lá mais O que ele falou Que tinha medo E ai ele Daí eu comentei Que hoje em dia Eu não tenho medo Mas eu tenho agonia De gnomo Eu não gosto de gnomo Cu da Bel Obrigada pelo subgift Pro cu extrovertido Da Bel Eu não tenho Medo de De gnomo Sabe Mas eu tenho agonia De gnomo Sabe Quando a gente Está jogando power wash E ai eu chego E falo Ai leva esse gnomo Para longe Que eu não gosto Ai o Nirso Pegou e falou assim Nossa gente Eu lembrei de um vídeo Que aparece um gnomo Que eu via Quando eu era criança Que eu morria de medo E é tipo um goblin Assim Não é um gnomo É um goblin Eu morria de medo Eu vou mostrar Gente Ele mostrou esse vídeo Gente Eu não conseguia falar Eu não conseguia falar De tanto Que eu estava chorando De rir Chorando 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 de rir De verdade E ai eu falei Eu vou mostrar Para a minha live Eu vou mostrar Um vídeo Para a minha live Ai ele falou Eu vi ao vivo Na rede de tv Num programa de terror Cara Eu vou Eu vou passar mal Vendo esse vídeo de novo Juro por Deus Eu vou passar mal Olha essa porra aqui Olha essa porra aqui Olha Olha Não se pode Não se pode Buscá-la Que eu te ajude Interferência Interferência Eu falei Eu falei De emoji Sem nenhum contexto Ninguém nunca vai usar Eu preciso usar Isso de emoji Ai eu falei Que parecia O soldadinho Do filme Dos pequenos guerreiros A Esté falou É alguma das meninas Da ginástica Parece qualquer Mode De emoji Parecia o Toy Story Mas eu lembrei Desse filme aqui Tô até regida Ai meu Deus do céu Eu não sei se vai ser da época de vocês Mas parecia muito Os pequenos guerreiros Desse filme aqui Porque daí eles tem vida Eles criam vida Os guerreiros desse menino E esse aqui parece o Júlio César Também o goleiro Também vamos ser bem sinceros Esse daqui era o vilão Do filme do Pequenos Guerreiros E eu amava esse filme E aí eu falei que aquele bicho Correndo parecia Esse filme Parecia um guerreiro desse filme Eu acho esse filme muito da hora Sério mesmo? Vou falar pra vocês Mas tem que ser menor Nala Depois eu vou falar pro Matheus fazer Eu vou falar pro Matheus fazer Eu tô passando mal E aí o Nirson vem com esses surtos Tá ligado? Mano Quando ele falou que ele tinha medo Disso aqui Aí a gente começou Nossa Ele me Ele me lembrou De um negócio Ele me Tirou uma lembrança Que eu nem lembrava Que eu tinha Que era do Stalker da Bjork Eu não sei se alguém aqui Lembra disso Mas ali nos anos 90 A final dos anos 90 A Bjork Tinha um Um stalker Que ele era tipo assim Full maluco mesmo Sabe? Full doido Eu não vou mostrar o vídeo dele Eu não vou mostrar o vídeo dele Porque agora Tem gente que pode ficar com medo agora Mas tipo Enfim Tinha esse stalker dela Ele era full doido mesmo assim Ele era apaixonado por ela E aí quando ela anunciou Que ela tava namorando Ele Ele despirocou Tipo Ele ficou surtado E ele mandou uma bomba Pra casa dela Tipo E no momento que ela abrisse o pacote E explodir Sabe? Era no momento que 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 abrisse o pacote E explodir Era um surdo Tipo Mano Anos 90 É tenso E aí Logo depois dele mandar essa bomba Ele Se gravou Tipo Dançando Fazendo uns negócios Conversando com a câmera Bem louco E pintando A cara inteira de vermelho E aí ele parece No final do vídeo Ele parece o Hellboy Ele põe umas Ele põe umas Umas coisas que deformam O rosto dele Assim Uns efeitos Uns surtos E depois desse vídeo Ele se matou Tá? Sério gente Esse é um caso Muito bizarro Muito 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 Assustador E tipo Ele era muito Muito viciado nela E ele se matou Tipo Ele era muito novo Tá? Vocês podem pesquisar Se vocês quiserem Se vocês quiserem Eu não vou mostrar Aqui Ele se mata No final desse vídeo Tá? No final desse Desse surto todo Sabe? Então assim Não Eu não tô rindo Eu tô rindo Do momento Em que ele Pinta a cara inteira Dele de vermelho Porque ele parece O Hellboy E aí o Nirso Chegou do nada Na cal E ele falou Vocês lembram Do stalker Da Bjork Gente Nossa senhora Eu passo mal De lembrar Com ele Com a cara dele Toda de vermelho Eu tenho muito medo Quando eu lembro Da cara dele De vermelho Mano Sério Ele parece O Hellboy Ele é a cara Do Hellboy Aí eu falei Nirso Não é possível Mano Não é possível Cara Mano O Nirso Tem medo de tudo Ele tem medo De barata d'água Ele tem medo De quando Olha Ele falou Que tem medo De dias cinzas Ele tem medo De camarão Ele tem medo De abacaxi Tu com medo De Chuca Querendo falar De mim Eu não tenho medo De Chuca Era uma criança Eu nem sabia O que era Chuca Eu não tinha amigo Viado Mano Sério Ele tem medo Dessas coisas Ele tem medo De tudo Mano Sério Ele tem medo De tudo É bizarro Véi O Nirso é bizarro Sério O Nirso é muito bizarro Sim Como uma pessoa Tem medo de abacaxi Aí ele fala Ai Me dá um nervoso Uma agonia Aqueles abacaxi Que tem as coisas Tudo pra fora Os espinhos Não sei o que Ai o Nirso Sabe Não A barata d'água Eu sei Eu tô ligada A barata d'água Ela é grande Ela voa É gigante Tu pode ter medo De bicho Eu acho mais normal Olha isso Eu amo filme de terror Mas não tanco abacaxi Em cima da mesa Imagina o Nirso No dia que o Mateus Do nada Chegou aqui em casa Com cinco abacaxi Eu não como abacaxi Ele não come abacaxi Aí ele falou Tavam vendendo no sinal Eu fiquei com pena do cara E eu comprei os cinco abacaxis E nenhum do nada A gente compra O Nirso desmaiava Se visse em cima da mesa Mas seria foda Ó Lá vem Lá vem ele Isso era foda Porque tipo Começa Que eu tava no sinal vermelho Então eu não tinha pra onde correr E eu tava dentro do carro Ele me mandou um vídeo Do gnomo pequenininho Eu vou botar de gif Ah peraí que eu tenho que te mandar em rara Me manda em rara Eu vou botar de gif Do nada Cara isso nunca vai ser usado Isso que é foda A Twitch não vai A Twitch não vai tá nem aí Véi Porque o povo vai esquecer Depois dessa live Só que eu vou botar mesmo assim Eu vou botar Eu vou botar Gnomo O nome do Teve uma vez Que eu perguntei pra ele Por que ele não jantou E ele disse que sentou na mesa E o abacaxi tava encarando ele Tipo sabe É essa pessoa aí Que vocês tão falando Ai a Bel tá rindo do medo do Nirso Mano Sabe Coloca Nirso nome Não vou botar gnomo Juro por Deus Ó Como que tu botou o nome? Eu nem percebi Interferência Interferência.rar Eu não acredito Que tá o nome Interferência mesmo Cara Eu vou colocar Eu vou adicionar aqui Nossa eu tenho mais Nove espaços em aberto Pra gif animado Meu Deus Daqui a pouco Eu vou ter que Tá apagando uns gif Nada a ver Tipo esse Gnomo da Bel Mandou 10 reais e 13 centavos Por favor Reaja a um compilado De gnomos no Youtube Chama Top 7 Scary Goblins And Gnomes Videos Ah não mano Não é possível Não é possível Que o gnomo da Bel Mandou Não é possível Que existe isso Foi a Conde Né mano Foi a Conde De certeza